A CIDADE NO BRASIL 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 Olha lá meu amigo, deu um soco rodado ali O Lucas Barreto por pouco não pega no Tchek O Tchek vai tentando aí voltar pro centro do cage Os atletas ainda se estudando ali Um pouco de estudo mais pelo lado do Tchek O Lucas Barreto um pouco mais efetivo nesse primeiro round Três rounds de muita emoção aqui No Batalha MMA Championship Na sua nona edição Boas lutas e prepara o coração Lurian Presunto versus Renan Soldado Vale cinturão meu amigo Tem muita emoção ainda nessa noite Olha o Tchek vai tentando ali Usar o cotovelo O cotovelo já sangrando ali Vai saindo bem da investida do Lucas Barreto Chute alto agora o Tchek Vai controlando as ações no centro do cage Olha lá Lucas Barreto tenta revidar mas não consegue Passa no vazio o Tchek Soco direto A esquerda entra mas com pouca contundência O Barreto vai tentando ali Estudar a melhor forma E não usa Tem que usar essa envergadura a diferença Olha lá Tenta trocar o Tchek Sentiu, acusou ali Olha o Barreto foi pra cima Fim de papo No primeiro round Lucas Barreto De uma investida Acusou o golpe Fim de papo Foi pra conta Lucas Barreto É o vencedor Na categoria 65kg Edson Rodrigues É um golpe ali na linha de cintura Realmente dobrou o Tchek E ali amigo Linha de cintura é até pior Do que golpe na cabeça Por exemplo Porque na linha de cintura Você perde todo o ar E você não consegue se recuperar A tempo de se manter no combate Tchek ali só se virou de lado Esperou o Gis acabar Uma vitória realmente Avassaladora aí do Lucas Segunda luta Segunda vitória E muita personalidade Parabéns ao atleta aí Que realmente fez uma grande luta Parabéns ao Lucas Barreto E toda a equipe da Lotus Club Na categoria 65kg A juventude prevaleceu nesse duelo Contra o Everton Tchek Da equipe FFP Então é isso aí amigos Daqui a pouquinho O anúncio de Christian Martins Dando a vitória aí Para o nocaute técnico De Lucas Barreto Nesta grande noite Do mais puro MMA Nacional E continue nos acompanhando Porque tem muita coisa boa ainda A acontecer nesta noite Aqui na TV Nocaute No Batalha MMA Championship Edição de número 9 O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL